E agora o programa Forma está aqui nos estúdios Kaiser de Cinema, onde acontece o lançamento do aplicativo da 13ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto E também a apresentação do cartão livrinho e quem vai contar pra gente é a secretária da educação de Ribeirão Preto, Débora Vendramini Esse aplicativo que o pessoal de casa já pode baixar no seu sistema, tanto na Apple Store, o app tanto na Apple Store como também no sistema Android Que é o aplicativo com toda a programação da Feira do Livro 2013, né secretária? É isso aí Fabinho, são mais de 600 ações, todas à disposição, as pessoas vão se localizar muito facilmente Porque a Feira do Livro acontece em 4 ou 5 locais diferentes, então são locos diferentes Essa movimentação é que torna grandiosa a Feira do Livro Por outro lado, o cartão livrinho O que era cheque livrinho, hoje é cartão livrinho Graças a Ecopag, uma empresa de Ribeirão Preto E os seus profissionais são bastante atuantes Eles fizeram rapidamente 100 mil cartões E isto funciona com o nome do aluno, nome da escola e a filiação da criança A Feira do Livro é um grande momento educacional As crianças apresentando os escritores, os escritores da terra, os outros escritores E elas recebem antes, todo o texto, se preparam e fazem um bonito O exercício da cidadania se faz com essas vivências Então eu valorizo muito essa oportunidade Os projetos de leitura da rede municipal A participação dos concursos E a participação de todos os professores na Feira do Livro Participe da Feira do Livro É um grande evento, é uma grande aula a céu aberto Obrigado, secretária, mais uma vez Pessoal, acesse também o site www.feiradolivroribeirão.com.br E lá você também encontra toda a programação da 13ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto Que acontece de 6 a 16 de junho aqui em nossa cidade Obrigado, secretário Muito obrigada, Fabinho, mais uma vez Bela flor, pouco dia, se gêmea flor Que cresceu no rio Legenda Adriana Zanotto